Olá, você que acompanha o Portal Norte de Notícias. A partir de hoje, o Prozamin retoma as atividades com os cursos profissionalizantes para os moradores dos parques residenciais Liberdade Mestre Chico II, localizados nos bairros Morro da Liberdade e Caixoeirinha. Os cursos foram paralisados em virtude da pandemia e das medidas de combate à disseminação da Covid-19. As turmas dos cursos de capacitação estão ocorrendo com 50% da capacidade das salas de aula, respeitando todos os protocolos de prevenção à Covid-19. Para você saber mais, basta ler a matéria abaixo. Eu sou Aline Bindar, do Portal Norte de Notícias.